Oi gente, pois é, em Portugal os socialistas ganharam a eleição, a esquerda venceu as eleições em Portugal e nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Saindo um pouco dessa onda da extrema direita, saindo um pouco dessa onda de falar de imigrantes, houve uma vitória do Antônio Costa, ele ganhou as eleições em Portugal e eu vou trazer uma reportagem da revista El País, que traz os detalhes sobre isso no vídeo de hoje e vou fazer alguns comentários sobre essa vitória do Antônio Costa. Se você chegou agora, o canal A Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreva no canal, nas nossas outras redes sociais, todos os links, inclusive do nosso Apoia-se, estarão em um comentário fixado no início dos comentários. Bem, o primeiro-ministro vai poder reeditar seu governo com o apoio de somente um de seus aliados de esquerda. O Partido Socialista, o PS, de Portugal, conseguiu nesse domingo a vitória expressiva nas urnas que pedia o primeiro-ministro Antônio Costa para reeditar seu governo e ganhar mais força antes dos pactos com os outros partidos políticos. A sigla ficou a seis cadeiras da maioria absoluta. Seu primeiro anúncio foi à disposição de trabalhar para repetir a geringonça, acordos externos para formar governo, com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda governando sozinho. Os portugueses gostaram da geringonça, então o PS buscará renovar essa solução política, disse o presidente na manhã dessa segunda-feira, depois da divulgação dos resultados. A abstenção foi de 45,5%, foi a mais alta da história das eleições legislativas. Realmente uma abstenção muito alta, quase metade da população portuguesa não votou. Em Portugal ninguém fala sobre nacionalismo, imigrantes, esse foi um comentário que eu fiz no início do vídeo, e é interessante que esse tema que está muito presente na França e em outros países europeus, não tem dominado as manchetes do nosso país colonizador. Os possíveis aliados já responderam. Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, afirmou que o grupo está disposto a um acordo, ainda que em votações específicas, principalmente as relativas a fortes investimentos em serviços públicos. Já o líder do PC, o Partido Comunista, Jerônimo de Souza, respondeu que, para eles, a fórmula da geringonça não será repetida porque eles querem um pacto com objetivos específicos. Entre eles, um aumento do salário mínimo dos 600 euros atuais para 850 euros por mês e um acréscimo salarial geral de 90 euros por mês. Além de retirar a reforma trabalhista imposta pela Troika, credores de Portugal, no momento do resgate. A contagem final deu ao Partido Socialista 36,6% dos votos e 106 cadeiras. Em 2015, a sigla obteve 32% dos votos, o que resultou em 86 cadeiras. Ou seja, o Partido Socialista cresceu. Em seguida, veio o Centrista, o PSD, com 27,9% e 77 assentos. A terceira força foi o Bloco de Esquerda, como recorreu há quatro anos, com 9,7% e 19 deputados. 10,2% e 19 cadeiras em 2015. Então, vocês veem que eles perderam um pouquinho de espaço, mantiveram o número de cadeiras, mas tiveram menos votos dessa vez. O Partido Comunista vem em seguida, em colisão com os Verdes, com 6,7%. Olha que coisa interessante. Lá, o Partido Comunista e os Verdes estão juntos. Infelizmente, o nosso PV aqui no Brasil pegou uma trajetória de direita na economia, não é? Em vez de ser um partido efetivamente de esquerda, no ponto de vista econômico, é lamentável que o nosso movimento, que o nosso partido verde aqui no Brasil tenha essas características. Embora o Eduardo Jorge, se vocês analisarem a trajetória pessoal dele, ele é uma pessoa predominantemente de esquerda. Eu tenho respeito por ele, apesar de eventuais divergências. O CDS de direita obteve 4,2% e 5 lugares. E a sexta força foi a sigla ambientalista PAN, com 3,3% e 4 cadeiras. Houve uma grande decepção na direita. O resultado do bloco também não é expressivo o suficiente para realizar uma tentativa de um governo de coalizão. Então, o bloco da direita, que de 14 eleições legislativas ganhou 6, fez figuração. Sem possibilidade de ganhar tanto o Centro Democrático Social, o CDS, como o Partido Social Democrata, PSD, aproveitaram a campanha para sustentar seus líderes, Assunção Cristas e Rui Rio, e suas bases. Seu trabalho de oposição durante 4 anos se centrou em antecipar o caos e o desastre, e nada disso aconteceu. O que decepcionou sua militância, que além disso, perdeu medo de votar em Costa. Embora no início da noite de domingo o porta-voz do PS tenha anunciado uma derrota histórica da direita, a diferença entre os dois blocos, ao final, foi reduzida para pouco menos de 20 pontos. A queda ocorreu principalmente no direitista CDS. Como resposta, seu líder, Assunção Cristas, anunciou um congresso extraordinário do partido, e sua renúncia à reeleição, depois de 4 anos liderando o partido. Houve um crescimento significativo do Partido Ecológico, o PAN, a vitória de um novo ecologismo. Os ecologistas já caminham sozinhos desde 1987. O clássico Partido Ecologista dos Verdes antecipou as eleições através do Partido Comunista na Coalizão Democrática Unitária, ainda que com liberdade de votos para votar contra as touradas, enquanto o PC o fazia a favor. Sempre estiveram nas sombras do PC nos trabalhos parlamentares. Os resultados podem provocar substituições à esquerda e à direita, na direção do PC e na do PSD. Os Verdes e sua histórica líder, Heloisa Apolonia, deputada desde 1995, deixaram de ser a única bandeira ecologista da Câmara. Enfim, são interessantes os resultados em Portugal. Conseguiram rechaçar essa onda de ultranacionalismo e de neofascismo. E é uma vitória importante para o bloco de esquerda na Europa. É claro que a esquerda ainda precisa ascender em países mais poderosos da Europa, como a Alemanha, França. Muita gente... Aqui no Brasil, o Bolsonaro diz que o Macron é de esquerda, mas as pessoas com um pouco mais de conhecimento sobre política sabem que o Macron, embora é progressista em questões culturais, quando você trata de questões econômicas, o Macron não aderiu a uma agenda profundamente pró-trabalho na França. Aliás, parte das manifestações que aconteceram na França e parte da confusão que aconteceu na França foi devido justamente a isso. Então, nós temos que comemorar essa vitória em Portugal, mas também ter clareza de que ela não necessariamente representa uma grande virada, mas ela pode sinalizar que no espaço europeu o discurso da extrema-direita pode estar começando a perder força. Para isso ficar confirmado ou não, nós teremos que aguardar outros resultados. E não só na Europa isso é importante, como também é importante ver o que vai acontecer ano que vem nas eleições americanas, algo que eu vou cobrir com bastante intensidade aqui no canal. Enfim, foi uma boa vitória do Partido Socialista e rechaçou essa onda de ultranacionalismo na Europa. Resta saber quais as reformas que vão acontecer no Estado Europeu, se o salário mínimo vai aumentar, se vai acontecer um fortalecimento dos serviços públicos e outras reformas vão acontecer naquele país. Porque o Congresso ainda parece muito dividido, o Legislativo ainda parece muito dividido, e isso coloca uma dificuldade bem grande de governo para o Antônio Costa. É algo que nós vamos analisar com o passar do tempo, e depois de um tempo nós vamos poder também fazer uma avaliação dessa vitória. Foi só para trazer essa notícia para vocês, gente. Se vocês gostam do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar e quem sabe divulgar o nosso material para seus amigos, conhecidos, que é muito importante para a gente. Um abração e até o próximo vídeo. Ah, em breve eu vou fazer uns vídeos sobre certas confusões que estão acontecendo, são vídeos analíticos, eu espero que vocês gostem. Um abração, tchau, tchau.